Fala galera do canal Prez Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia do nosso update semanal. No vídeo de hoje você vai ver sobre a Black Friday, a primeira imagem da segunda temporada de Stranger Things e muito mais. Então vem conferir todas as novidades, botão em start pressionado e vamos nessa! Sexta-feira que vem as coisas ficam feias, é semana que vem a Black Friday, dia 25 de novembro. É isso aí pessoal, tem muita gente já se preparando pra comprar aquele game, aquele console ou aquele celular, aparelho eletrônico, enfim. Bom, mas toma cuidado pra não cair naquele clássico golpe, sabe, de Black Friday, onde as empresas pegam o produto e tal com preço X. Eles aumentam esse preço alguns dias antes da Black Friday e chegam na Black Friday, eles abaixam o preço de volta pro preço que tava antes de tudo. É isso aí, então toma cuidado pra você não cair nesse clássico golpe que muitas empresas praticam. Mas, existem sim muitas empresas honestas que realmente abaixam o preço de seus produtos. Então, fica ligado se você for aproveitar a Black Friday pra comprar, principalmente se você for comprar pela internet. Mas, como será que vai ser a Black Friday da Playstation Store e da Steam? Bom, isso é uma coisa que a gente não sabe muito, muito bem como é que vai rolar. A da Steam, a gente tá esperando uma liquidação como aquela que aconteceu no meio do ano, que foi a promoção de férias da Steam. Mas, da Xbox Live, a gente já sabe, o trem lá vai ser insano. Já está liberada a promoção de Black Friday da Xbox Live. Ou seja, você não vai precisar esperar até sexta-feira que vem pra poder comprar seus jogos em desconto na Live do Xbox. É isso aí, muito, muito foda mesmo. A partir de hoje, sexta-feira, você já pode entrar na Xbox Live, no seu console, e ver aquele tanto de promoção. Você vai encontrar um hub lá de Black Friday, lá no seu menu, na sua Dash, que vai estar falando lá Black Friday e tudo mais. E você vai ver aquele tanto, tanto de jogo em oferta. Tem muita oferta boa. Os descontos vão de 33% a 85% de desconto. Lembrando que quem é Gold tem um descontinho maior, né, em todas as promoções do Black Friday da Xbox Live. Cara, tem jogo novo, jogo recém-lançado, jogo retrocompatível. Tem de tudo, o negócio lá tá insano. Tipo, o novo Just Dance 2017 tá com 50% de desconto. Tem Watch Dogs por R$25, tem Assassin's Creed por R$50. Tem, cara, tem bastante coisa em promoção e tá muito, muito da hora mesmo. Então, você tem bastante tempo pra poder decidir o que você vai comprar, pra reunir os amigos, fazer uma vaquinha, né, quem sabe. Tem uma semana pra vocês decidirem o que vai comprar. Então, são 7 dias de promoção muito, muito louco, né. Tem até jogo grátis. É isso aí, tem jogo grátis. Quem é Gold vai poder pegar Batman, a Telltale Game Series e Episódio 1 gratuitamente na Xbox Live. Sério? Bem da hora mesmo. 100% de desconto no primeiro episódio do Batman da Telltale. A Microsoft vai liberar mais jogos, né, na sexta-feira, quando acontece de fato a Black Friday. Mas, os jogos que já estão aí, tá insano mesmo. A Microsoft informou que são mais de 250 jogos em promoção, tanto no Xbox One, quanto no Xbox 360. Agora é só aproveitar. Só vai. Tomara que o dinheiro dê, né. E você? O que que você vai comprar na Black Friday? Diz aí pra mim nos comentários. Vai comprar na Live, vai comprar na Steam, vai comprar na PSN? Diz aí pra mim o que que você vai comprar. Vazou o suposto preço do novo console da Nintendo. O Nintendo Switch, que vai ser lançado em março de 2017. Tô muito animado pra ver como vai ser esse console. E segundo algumas fontes, algumas lojas, né. Eles estão listando, né. Acabaram listando sem querer o Nintendo Switch por 250 dólares. A sua versão mais básica. O que chegaria aqui, né, na conversão direta, sem impostos e nada. Chegaria por mais ou menos 850, 900 reais. Será? Então, olha. Pra começar, a Nintendo não trabalha mais aqui no Brasil, né. Então o console vai chegar aqui no Brasil custando uns 1.200 reais. É, supondo, né. Porque o console vai ser importado e tudo mais, né. Não vai ser vendido de maneira oficial aqui no Brasil. Mas, 250 dólares até que é um preço bem bacana, um preço bem barato. E se eu não me engano, 250 dólares também era o preço de lançamento do Nintendo Wii. E acho que tá bem interessante o preço. Lembrando que 250 dólares, 850 reais, é o preço da versão mais básica do Switch. Sem nenhum gadget, sem nenhum jogo acompanhando, né. Então, o que você acha desse preço? Diz aí pra mim nos comentários. Eu acho que tá até interessante, já, sabe. Não tá tão caro, tão absurdo, né. Não tá um preço tão abusivo quanto, é... Que muita gente pensou que o Switch chegaria custando bem caro. Que bom que não vai ser isso que a gente vai ver, né. Pelo que parece. Alguns rumores estão circulando na internet de que a Nintendo vai lançar Pokémon Sunnymoon pro Nintendo Switch. Pela primeira vez, a Nintendo estaria, então, lançando um jogo da série Pokémon em RPG pra um console de mesa. Tomara que seja verdade, hein. Tomara que esses rumores se confirmem. O site Eurogamer disse que o game vai chegar no final do ano de 2017 ao Switch. Mas o jogo não vai ser um port, um simples port do Nintendo 3DS pro Switch. Vai ser um jogo completamente novo e refeito. Muito melhor. Tipo assim, o jogo vai reunir Pokémon Sunnymoon em um jogo só. Ou seja, o jogo vai chamar Pokémon Sunnymoon, né. E vai ter um gráfico bem melhor. O jogo vai ser, então, bem melhor do que o jogo Pokémon Sunnymoon no Nintendo 3DS. Então, vamos aguardar por mais novidades. Tomara que esses rumores se confirmem. E o site Eurogamer é um site bem confiável. Então, vamos aguardar mais novidades. Battlefield 1 recebeu um update essa semana que acabou piorando o desempenho do game no PS4 Pro. Pra quem não tá ligado, o PS4 Pro é o novo console da Sony que roda games em resolução 4K. Segundo alguns usuários, o game estaria rodando pior do que no PlayStation 4 normal. A taxa de quadros por segundo estaria muito, muito baixa. Bom, a DICE e a EA ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Mas eu tenho certeza que logo logo a DICE vai corrigir esse bug. Battlefield 1 é um jogão. Imagina só em 4K, meu Deus do céu. É um jogão e tenho certeza que vai ganhar vários e vários prêmios agora no finzinho do ano. A gente já fez a nossa análise do Battlefield 1. Se você quiser assistir, tá aqui na descrição e tem um card pra você clicar e assistir. Watch Dogs 2 foi lançado pela Ubisoft essa semana, no dia 15 de novembro. E tem uma missão pessoal nesse jogo que eu vou te contar. Você invade a Ubisoft de São Francisco e rouba um trailer que seria apresentado na E3. É isso aí. E pelo que parece, esse jogo existe sim. Mas infelizmente, a gente não vai ver ele na E3 do ano que vem. Pois alguns rumores indicam que o game que vocês estão vendo aí na imagem que a gente rouba na missão do Watch Dogs 2, né? Esse trailer que a gente rouba lá da Ubisoft. Ele sofreu alguns atrasos em sua produção e a gente não vai ver ele na E3 do ano que vem. Então, a gente vai ter que aguardar pra ver esse novo jogo com temática espacial e cores fortes da Ubisoft. Mas achei bem bacana a Ubisoft ter colocado um trailer do jogo dela lá no game, né? Eu acho que faz parte de uma estratégia de marketing bem bacana, né? Que infelizmente não vai dar certo totalmente, né? Porque o jogo vai atrasar. Então, vamos aguardar por mais novidades. Mas é muito bacana, né? Essa missão do Watch Dogs 2, né? É bem legal e mostra o que realmente acontece hoje em dia na indústria. Esse vazamento de informações. O Watch Dogs 2 tá disponível pra Xbox One e Playstation 4. A versão pra PC chega agora no finzinho do mês. E a nossa análise em breve tá aí no canal pra você curtir. Saiu a primeira imagem do set de gravação da segunda temporada de Stranger Things. É isso aí, galera. Se você ainda não tá ligado, Stranger Things é uma série thriller do Netflix. Muito, muito bacana mesmo. Tem uma história cheia de suspense, personagens bem carismáticos. É muito legal. Se você não assistiu, assista. A gente já fez a crítica. Tá aqui na descrição e tem um card pra você clicar. E a gente também já fez um vídeo falando sobre o que pode acontecer na segunda temporada da série. E se você já assistiu esse vídeo, é pra você. Dá uma olhada aqui na descrição e tem um card pra você clicar também. Na imagem a gente viu o elenco jovem, né? O elenco infância juvenil da série em set de gravação. Stranger Things segunda temporada chega no ano de 2017, ainda sem data definida. Provavelmente no meio do ano que vem. Então vamos aguardar mais novidades. Eu tô muito animado pra essa segunda temporada. Diz aí você. Tá animado? Deixa aí as suas opiniões aqui nos comentários. A nossa dica da semana vai pro game Rainyman Oranges. É isso aí, pessoal. Um jogo de plataforma super divertido, colorido, musical e muito bacana da Ubisoft. A Ubisoft tem até um próprio motor gráfico, né? Que produzia esse jogo que chama Ubisoft. E é muito bonito mesmo. É feito a mão, cara, o jogo. É muito legal. Bem bonito mesmo. E é um jogo de plataforma bem divertido pra você jogar com os amigos, né? Você pega e conecta os outros controles aí no seu console, no seu PC, sei lá. E joga com seus amigos que é bem divertido mesmo. Um jogo pra família bem legal. Lembrando que Rainyman não tem apenas só o Rainyman Origins, né? Tem Rainyman Legends também. E a franquia Rainyman está disponível em praticamente todas as plataformas, né? Xbox One, 360, PC, PS4, PS3, 3DS, PS Vita. Enfim, tá em tudo quanto é lugar. É muito legal mesmo. Se eu fosse você, jogava Rainyman porque você vai se divertir bastante. Bem legal. Bom, aqui a gente vai finalizando nosso update semanal de notícias. Se você gostou do vídeo, deixe seu like favorito, deixe seu comentário aí. E se for novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal pra ficar por dentro sempre das principais notícias do mundo dos games e da cultura pop em geral. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Falou e até mais. Falou e até mais.